Oi, oi, oi! Eu sou o professor Romulo Bolivar e estou aqui para convidar você para o nosso aulão inaugural da turma semi-intensiva Pro-Enem nesta segunda-feira, dia 8 de maio. Aprenda como pessoas como você estudaram pela internet, gastaram pouco e alcançaram uma vaga nas principais universidades e nos principais cursos do Brasil. Saiba também em nosso kit de aprovação qual é o jeitinho, qual é a dica, qual é o visu para você resolver as questões que mais caem em sua prova do Enem. Qual é a melhor dica para a redação? Vamos saber? É isso aí. Não dê as costas para a sua aprovação. Venha para a aula inaugural no dia 8 de maio aqui no seu canal do Pro-Enem. Ah, e às 16 horas, hein? Não perca mais tempo. Existe uma vaga na universidade pública esperando por você. Venha fazer parte desse time. Matricule-se no nosso site. Matricule-se no nosso site. Matricule-se no nosso site. Matricule-se no nosso site. Legenda Adriana Zanotto